O primeiro robô humanoide ultra-realista do mundo já existe e é pintor. Chama-se ainda robô e tem um braço que faz pinturas vanguardistas. Graças à ajuda de algoritmos avançados da inteligência artificial e da robótica, este braço permite que o robô pinte um quadro de uma forma semelhante a um artista humano. A pintura resultante é estratificada, quase pixelizada. Mas os efeitos globais são um impressionante salto em frente, tanto para o mundo da arte como para o mundo da tecnologia. O robô inaugurou recentemente a sua primeira exposição individual, que explora a interface entre a experiência e a tecnologia de inteligência artificial. A exposição baseia-se nos conceitos de Purgatório e Inferno de Dante. As obras expostas exploram o futuro da humanidade, num mundo onde a tecnologia da inteligência artificial continua a invadir a vida cotidiana humana. Em muitos aspectos, a tecnologia está a mudar o nosso mundo. E essas mudanças estão agora a chegar ao mundo da arte e criatividade. Inês Costa Macedo, Zap Notícias. Inês Costa Macedo, Zap Notícias.